Música 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 Opa, cima na seca com o meu pai Opa, tá de colho, papai A minha luta de dinheiro Opa, cima na seca com o meu pai Opa, cima na senhora Opa, cima na seca com o meu pai Opa, cima na seca com o meu pai Opa, cima na seca com o meu pai Óar, óar é outra Opa, cima na seca com o teu pai A CIDADE NO BRASIL 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 Canone 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 O chão Ele O que é isso? 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 O que é o que é o que é? eu não sei, 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 eu não sei O que é isso? O que é que você se chama? O que é que você se chama? A gente 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 E a gente This walk will give you ocean For you to swim true Say to the name of the Lord A man of the Lord Pass it through right now And someone is around the world And someone is around the world And someone is around the world In a time of prayer Raise your hands up Let a night you are raise your hands up Raise your hands up Let a night you are raise your hands up Eu sei isso na name of the law Amém 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 Amounts of glory you carry we speak the challenges you are going to face but but a man at times that the glory of all your life Apple open your ears e foi que você não tem que querer fazer ocupar isso não tem que querer não tem que querer não tem que querer acontecer atrasco sabemos que a visita se não tem que querer se não tem que querer se não tem que querer não ser o pessoal O que é isso? O que é o que é o que é? Amém. E o que quero saber? Dostando. Esperá. Habib. Du magazine. Poderón PDF éfen Delta. O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que eu quero dizer vou indebar eu vocês estão animando eu quero usar a sua alma e você deixe doberish todos vocês estão sobrando se desculpe então todos nós vamos A gente não usa as chakras Não consigo Eu vou dar aquele haldeiro Você não vai ouvir Eu não vou ouvir Eu não vou ouvir Mas essa glória Ele me dá a medir Eu não vou ouvir a glória Eu vou ouvir a glória Eu não vou ouvir a glória Eu vou ouvir a glória Eu vou ouvir a glória Eu vou ouvir a glória O que é isso? Cesar da morte A morte que O 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 Ah, só você em minha cara, onde está o papel? sim,chau! Pois é o papel lindo É o mais algum número É o mais teu que eu sei É o que o meu trabalho colocu É o meu trabalho welcome Yesssi É o meu trabalho Amabako Aderonio Aderonio witnesses Hugo Namabako fantasia Optania Louco Cozinha Fua É ou não matter a prayer A minha homem ono A pastinho Kosia a fria A minha mãe no meu irmão Não matter a prayer A fixação A can raça Não pode me perguntar A can raça A can raça Não pode me perguntar O meu irmão É que eu não vou forrindo Eu não sei não Não sei que não Eu vou passar Eu não vou passar Eu não vou passar Então a minha mãe P 초�etra Isso não Traga A do outro Eu não vou passar A rótria Ele não está O que é o que é o que é? O que é isso? Aman Aiser I had a story of a lady A man This lady A mother She was being killed by cancer A pequena ameaça A作ção da canção Ela foi criada por Deus Asized dica A pequena ameaça A maior que ameaça As a presença A pessoa é com ela Ela sempre é morada Ela está se observando A pessoa não é apoiada A enferma cuida A criança Ela tem haia a canção Música 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 Eu posso me apoiar Eu posso morrer Eu posso morrer Pode mandar Pela cruz de água Você pode sorrir O que você gosta Eu vou se perguntar Eu não quero passar Não quero pagar Eu posso se perguntar Eu não quero viver Eu sou o que você quer E aí Na minha mama survivor da minha mamãe da minha mamãe Brain O que é isso? Just cut out one pass. He doesn't want to die. By the time the others are dying. And the doctor. And they accepted him. And they cut one. They said no. You have peace. And she went over. And he went over. But when he's getting close to that hedge. There's a mother you are ignorant of. O que é isso? Comidação Seu pra vocês! Ou se eu... Amor, 2017! Associa! E meu coração! Mais um pé do sul! Nós os queremos! Nós me caved em! Depois de nós! Nós sempre precisamos! Não temos o seu coração! Vamos o nosso amor! Como nós temos! Tentes! 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 E aí Be sita She was 5 minutos before we go Be sita There is no warf here Well you don't make your risa Don't pass a risa Don't pass a risa Don't pass a risa Don't pass Don't pass Don't pass Don't pass Don't pass O que o brilho vai mudar o ele? O que é porzer, sobre stub, O que é porzer, que a你说 é isso que você está fazendo. O que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo? amén O que é isso? A mother, she was a diversoe A elders, they are all diversoe As you plan, give me my own Oscar We will stand together, so that I pray for you Every power I want to put you Give me your call, my name, I am not John Adam It's not my strength It's not my power For my life Every person To her She said no To her She came to her She said no What a woman She said yes She said no She said no She said no No, no She said no A few One day Somebody came before me vou dizer o pastor no pastor ele vai dizer para isso para você que ele não vai e eu my não vai onde mas você não vai como morreu o time c Todo a mulher . . . O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?